Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da página Pré-Grande Região Agora 7h40 da manhã Nesse domingão aí, dia 26 de janeiro de 2020 Hoje é aniversário da nossa quase vizinha Santos aí Santos fazendo aniversário e Que boa na cidade de Santos Pré-Grande, São Vicente, São Paulo Fazem aniversário bem junto né As cidades aí Em que todas as cidades consigam se desenvolver bem né Santos é uma cidade bem bonita, bem bacana aí O pessoal que quer ir conhecer Santos Vale muito a pena né Ontem se eu não me engano foi inaugurado o Museu do Surf Logo logo vou fazer um videozinho lá E como tá gostoso aqui a Pré-Grande né E como muda o tempo Uma coisa que eu acho muito legal é isso né Ontem a maré tava muito alta Tava bem revoltada E hoje tá parecendo uma piscina né Hoje tá bem calmo, bem tranquilo Principalmente essa parte aqui do canto do forte né Por conta do morro aí Ela fica muito mais calma Ótimo pra praticar stand-up Ótimo pra Vai ter uma Andar de caiaque também aí Surfar Vai ter bastante gente que vem sempre no domingo surfar Mas é pegar onda pequena né Mas acho que o mais importante aí é Vir pra praia Aproveitar aí o Clima gostoso de praia Aproveitar esse Calorão que faz a nossa cidade E com certeza aí Ajuda bastante né Com certeza aí Hoje vai ter bastante eventos aí na cidade Tem um dia de verão aí a todo vapor É Parquinho de diversões também pra quem gosta Um pouquinho da noite né Tem feirinha aí Na Guilhermina É isso aí Um bom dia a todos Um ótimo domingo Que todo mundo tenha Um domingo iluminado aí Com muita paz Muita saúde Muita prosperidade E bora pra praia né Bora pra praia Quem não puder ir pra praia Descanse com a família Fica com a família Porque família é a base de tudo né Acho que família e amigos aí É o que faz a vida valer a pena né É isso aí Que vocês tenham um domingo maravilhoso Tchau tchau Muito obrigado aí E até o nosso próximo vídeo Aí não esqueçam de curtir Compartilhar Porque ajuda bastante aí Mostrar o que tem na nossa querida Praia Grande Pessoal do Kayak Banana Boat aí chegando também Todo mundo pronto pra Atender o pessoal E trabalhar Tchau tchau Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau